O dono de uma conveniência no bairro de Rosa dos Ventos, em Parnamirim, foi executado com 18 tiros na noite do último domingo, no próprio estabelecimento, durante uma festa de carnaval. As marcas de uma noite de terror ficaram por toda parte. Basta olhar de um canto a outro que é possível ver os sinais da morte. Na parede crivada, na marcação no piso, no chumbo esquecido pela perícia e na ausência de quem frequentava o local. A conveniência que também recebia praticantes de jogo de sinuca em Rosa dos Ventos, Parnamirim, foi o cenário de uma história real de violência, registrada na noite do domingo de carnaval. Ali pessoas bebiam e aproveitavam as festividades de Momo, quando algo inesperado ocorreu. O dono do estabelecimento era o escolhido e acabou maculado pela violência quase sempre mortal que convivemos. O silêncio é a palavra que mais ecoa neste ponto do bairro Rosa dos Ventos. Os moradores que testemunharam o fato, nada quiseram falar com a nossa equipe de reportagem. O reflexo do medo, legítimo. Porém, informações oficiais repassadas pela polícia indicam que a vítima foi surpreendida por homens que chegaram por aquela porta. Eles entraram já atirando diversas vezes. Na verdade, foram 18 disparos de pistola. Marcos, como era mais conhecido, estava exatamente aqui, deste lado da sinuca, quando acabou sendo atingido. Ele não teve chance alguma. Morreu na hora. Os executores, assim que terminaram o serviço, na linguagem policial, voltaram para o veículo, a motocicleta, e desapareceram, sem deixar nenhuma pista. Diante da boca fechada de todos, nem especulações surgiram nesses dias que sucederam a morte de Marcos. Há mais de um ano, o comerciante mantinha um espaço que é bem localizado na região. A DHPP, Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, iniciou o trabalho investigativo já nos primeiros instantes, e deverá prosseguir com os depoimentos necessários. Pessoas ligadas a Marcos serão ouvidas nos próximos dias. Com essas informações, os investigadores e o presidente do inquérito terão um norte. E aí E aí Tchau.